Olá, meu nome é Marcela e eu sou consultora do Sebrae Paraná. Sejam muito bem-vindas à websérie Elas Inovam. Vamos analisar os cenários e os desafios que as mulheres, empreendedoras ou não, encontram no ecossistema de inovação. Nosso objetivo com essa websérie é sensibilizar e estimular a inserção dessas mulheres no ecossistema de inovação por diferentes perspectivas, seja empreendendo, investindo, gerenciando comunidades ou atuando em projetos vinculados a instituições, ao poder público ou a médias e grandes empresas. Hoje, iremos ver qual a diferença de uma startup diante das demais empresas e como esse modelo de negócio está revolucionando o mercado por meio da inovação e da tecnologia. Primeiro, é preciso ter em mente que nem todas as empresas criadas recentemente são startups e nem precisam ser. Bom, primeiro a gente precisa esclarecer o que é uma startup. A gente considera startups e empresas que elas têm características bem peculiares. Elas precisam gerar um produto ou um negócio inovador, diferente no mercado. Elas passam por um processo de extrema incerteza, consequentemente também por o fato de o produto ou o serviço ter um potencial inovador. Ela tem que utilizar a tecnologia para gerar o poder de escalabilidade do seu negócio e, principalmente, o modelo de operação desse negócio tem que ser de baixo custo. E, por isso, o processo de validação desse produto ou serviço acontece muitas vezes de uma maneira bastante informal, porque esse custo operacional do negócio precisa ser validado, ele precisa ser baixo nesse primeiro momento. Embora uma pequena empresa procure começar a gerar caixa rapidamente, as startups podem passar por muitas rodadas de financiamento e investimentos. Seu plano pode incluir um orçamento que não busque ser lucrativo nos primeiros anos. Em vez disso, eles se concentram em conquistar um mercado totalmente novo ou em desestabilizar uma indústria e ganhar participação de mercado. Veja o Uber como um exemplo perfeito de uma startup. Além das startups tradicionais, quando os empreendedores estão criando um novo produto ou serviço, existem também as spin-offs, ou seja, são modelos de negócios que estão surgindo dentro de grandes e médias empresas. Essas startups oferecem novos produtos com base em seus principais insumos, como roupas esportivas ou empresas de eletrônicos. Acontece também que, muitas vezes, essas spin-offs identificam gaps fundamentais dentro do modelo de negócios dessas médias e grandes empresas e encontram aí oportunidades de gerar valor para o mercado. Essas startups sustentam o crescimento por meio da inovação contínua. E, por último, nós temos também as startups de impacto social, ou seja, são empresas que têm como princípio que seus produtos ou serviços estejam diretamente vinculados à transformação do mundo, ou seja, eles geram impacto diretamente para a sociedade, seja através de soluções de impacto ambiental ou impacto social. Ou seja, as startups mudaram os hábitos da população e tiveram um grande impacto no mundo dos negócios, sendo algo novo para as organizações e que chegou para transformar o modelo de negócio existente. E agora, quero apresentar a vocês as histórias de três mulheres que atuam em startups para que vocês possam ver, sob a perspectiva delas, como é atuar nesse meio, quais os desafios e as conquistas de cada uma delas. Eu vou contar um pouco para vocês onde eu estou inserida com a WePayout. Aqui no mercado brasileiro, 50% das empresas tradicionais têm participação de mulheres dentro do quadro de fundadores. Já empresas no setor de inovação, apenas 10% delas têm participação de alguma mulher dentro do quadro de fundadores. E somente 5% desses 10% são formados exclusivamente por mulheres. Quando a gente fala do mercado de fintechs no Brasil, a gente tem mais ou menos 750 empresas. Dentre essas, 120 são de pagamentos, onde a WePayout também está inserida, mas somente 15 delas são de câmbio, que é também onde a WePayout está inserida. E assim a gente vê como é um segmento que ainda está bastante restrito ao mercado masculino. Para uma mulher atuar num setor que é predominantemente masculino, ela enfrenta alguns desafios, existem alguns preconceitos. Porém, esses desafios e esse preconceito, ele acaba diminuindo de acordo com o tempo de experiência e o cargo que essa mulher tem. Um dos motivos pelo qual eu decidi empreender foi exatamente por isso, para que esse preconceito deixe de existir, independente dela ser mulher, independente do gênero, da raça, da cor, da idade, da orientação sexual ou religiosa da pessoa. Eu acredito que todos têm que ter as mesmas possibilidades e podem atingir os objetivos que querem, independente de serem mulheres ou homens. Eu acredito na igualdade. Trabalhar com inovação é um grande desafio. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de tecnologia, sempre fui muito antenada com tudo o que estava acontecendo de novidade no mercado. Para trabalhar com inovação, você tem que ter muito exercício mental e sempre buscar pensar à frente do teu tempo, sempre imaginar o que pode acontecer. Requer muito trabalho, requer muita curiosidade e requer muito exercício mental. E agora, como que nós, fundadoras, conciliamos a vida pessoal e a vida profissional? É um grande desafio, sim, para as mulheres, porque a gente já tem como uma responsabilidade inerente cuidar dos filhos e cuidar da família e tudo mais. Para que essa mulher consiga ter sucesso, é essencial que ela tenha uma rede de apoio, que seja da família ou que seja construída até por uma independência financeira. Eu consegui atingir a minha independência financeira e o meu crescimento profissional porque eu tive muito apoio do meu marido desde o início da minha carreira. Nós optamos e decidimos que ele ia deixar de trabalhar para cuidar das nossas filhas quando elas eram bebês. Isso foi essencial para que eu pudesse me dedicar a minha carreira e pudesse chegar onde eu estou e poder me dedicar a uma empresa que requer muito trabalho. Então, o conselho que eu dou para as mulheres é busquem ajuda. Acreditem que vocês são capazes. Esse é o primeiro passo para que você possa ter independência e progredir na sua carreira. Tenha foco. Busque objetivo. E seja muito focada para que você consiga atingi-lo. Também acredite em você mesma. Tenha coragem. Esse é o primeiro passo para que você consiga realizar os seus objetivos. Busque a rede de apoio. Busque a rede de apoio dos seus parceiros, da sua família, dos seus amigos, das escolas. Mas acredite em você mesma. Requer muito trabalho. Requer muita dedicação. Mas é possível chegar lá. Olá, meu nome é Ana Carolina. Sou sócia fundadora e CEO da Network de Agro. A Network de Agro é uma startup de tecnologia para o agronegócio. E nós realizamos o monitoramento digital de solos e lavouras. E entregamos melhores resultados e redução de custos para os agricultores. No monitoramento de solos, nós identificamos a real disponibilidade dos nutrientes. Para que seja feita uma correção de solo, uma aplicação de fertilizantes, de uma maneira mais assertiva. Somente onde há necessidade e na quantidade correta para a produtividade que o agricultor deseja. No monitoramento de lavouras, nós geramos os mapas dos agentes causadores de dano antes do dano estar efetivamente instalado na lavoura. Então, nós identificamos pragas, doenças, plantas daninhas. Para que essa aplicação seja georreferenciada. Ou seja, aplicar somente nas áreas onde tem a incidência. Reduzindo custos e reduzindo o impacto ambiental. Eu tenho formação em ciência da computação. E hoje eu atuo em tecnologia no agronegócio. Então, eu estou inserida em um mundo tradicionalmente masculino há um bom tempo. O que eu vejo é que ainda são setores que reconhecem mulheres, seja em posição de liderança ou não. Ou como guerreiras, ou como a menina da tecnologia, a menina do setor X lá. Então, ainda é necessário mostrar as minhas competências diariamente, além de realizar as funções do cargo que eu ocupo. Então, dá pra dizer que é uma dupla jornada dentro da minha jornada profissional. Mas, eu tenho o privilégio de ter uma equipe majoritariamente masculina, que me reconhece, que me respeita como profissional. E isso faz toda a diferença pra encarar, né? Pra lidar com o setor como um todo. Inovar pra mim é, sobretudo, ter empatia. É você dedicar o teu trabalho, a tua carreira, a tua vida, pra solucionar a dor do outro, né? Os problemas de alguém. E é unir pesquisa com o mercado, é juntar conhecimento técnico com a prática. Mas é trabalhoso, é cansativo, não dá apenas pra romantizar a inovação. É um mundo cheio de incerteza, cheio de risco. Mas, que no fim das contas, é mágico poder transformar um sonho, um plano, em realidade. Por muitas vezes, eu tive que provar que eu era realmente capaz de ocupar o cargo que eu tinha, antes de delegar tarefas, de cobrar prazos, cobrar resultados. E era como se eu tivesse que mostrar que eu tenho uma graduação, que eu tenho um mestrado, que eu desenvolvi projetos, que eu desenvolvi a própria tecnologia da minha startup, pra passar a ter credibilidade no que eu tava falando. Então, ainda é uma necessidade de ter que se provar, ter que mostrar que você merece estar ali. A minha empresa, ela tem a sua base familiar. Então, a minha vida profissional e pessoal, elas andam muito próximas. O que eu faço é separar bem a forma como eu me relaciono com eles, assim. Sendo a Ana dentro da empresa, dentro da Network Agro, e a Ana da família. Eu deixo isso num âmbito bem profissional mesmo. E quando as responsabilidades e os afazeres pessoais da minha casa mesmo, eu divido igualmente com o meu esposo. Então, nós trabalhamos juntos na empresa, nós trabalhamos juntos em casa. Tem uma frase da Margaret Thatcher que diz o seguinte, Como eu falei antes, a inovação, ela tem as suas incertezas, os seus riscos. Isso gera medo, gera dúvida. Mas nós temos sempre que pensar no motivo inicial do que nos trouxe até aqui. O porquê estar fazendo o que nós decidimos fazer. Porque é isso que faz valer a pena. Então, se você estiver iniciando, se você estiver passando por um momento difícil na inovação, acredita em você, vai com tudo, lembra do que te fez chegar até aqui, e se prepara para colher os frutos do seu sonho. Oi, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Luana, tenho 28 anos, sou de Maringá, Paraná. Sou fundadora e CEO da DVPI. A DVPI é uma plataforma de integração de sistemas e APIs. A gente conecta diversas plataformas em diversos setores, tá? E-commerce, varejo, área de atendimento, área comercial, área de marketing. E além de conectar sistemas para que a gente tenha acesso ao bem mais precioso de uma empresa, que é o dado, a gente também conta com um módulo de criação de APIs, monetização, documentação. Então, a gente faz o ciclo completo, tá? A gente conta aí com mais de 200 conectores prontos dentro da plataforma. O que o nosso cliente precisa fazer é apenas ditar a regra de negócio. O que ele gostaria de enviar e o que ele gostaria de receber em determinados sistemas. Desde quando eu entrei na área de tecnologia, eu vi que era um mundo extremamente masculino. Mas ainda bem que essa realidade está mudando. A gente percebe que tem várias referências no Brasil a nível de grandes empresas, a nível de startups. E a gente está conseguindo ganhar um pouco mais de espaço. E eu acho que é muito importante isso mesmo. Eu acho que é aquela frase clichê, mas que faz muito sentido. Que o lugar da mulher é onde ela quiser, seja na área de tecnologia ou qualquer área que ela venha a escolher. Bom, trabalhar com inovação é desafiador, porque todo dia sai uma coisa nova, mas a gente também precisa ter um pouco de tato e um pouco de vagar, porque senão a gente se perde nos processos. Principalmente em startup, né? Que a gente pivota muito. Eu acho que eu não conheço pelo menos uma startup que não pivotou. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque senão a gente se perde no processo. Se a gente quiser acompanhar tudo que o mercado nos proporciona, a gente fica um pouco perdido. Então, a gente precisa focar, é claro, focar na inovação, mas direcionar para um único caminho. Bom, eu senti algumas dificuldades na área, sim, mas não necessariamente por ser mulher, sabe? Quando eu comecei, eu era muito nova, então eu tinha 18 anos ali, uma mulher numa área de tecnologia, onde é um mundo predominantemente ocupado por homens, e eu tive que conquistar meu espaço. Não é fácil, as pessoas ainda veem o jovem como alguém sem experiência, né? Não dá muito crédito. Então, por ser mulher em si, não. Mas eu senti um pouco de dificuldade, assim, de sempre trabalhar com homens, de ter medo de não ser contratada para uma determinada empresa, porque naquele time só tinha homens. Eu lembro que no meu primeiro trabalho, eu era a única mulher da equipe, do time de TI. E depois, claro, né, foram vindo outras mulheres, e essa realidade foi mudando, mas eu que abri o caminho dentro daquela empresa. Eu não acredito que exista diferenciação entre um CNPJ e um CPF. Nós não somos duas pessoas diferentes, uma no trabalho e uma em casa com a família. Apesar de não ser mãe, não ter filhos, já levei muito trabalho para casa, já abdiquei de momentos com meus pais, com a minha irmã, com os meus amigos, em prol de um bem maior, que é o sucesso da minha empresa. E eu acho que é normal quando a gente quer ter sucesso na nossa vida empreendedora, quando a gente quer ter sucesso até na nossa carreira, porque nem sempre estamos empreendendo, mas a gente pode estar empreendendo dentro de uma empresa, como colaborador. Então, é o que eu acredito, sabe? Que nós somos únicos e a gente tem que lidar dessa forma. Tanto que, quando as pessoas não estão bem nos seus trabalhos, isso reflete na sua vida pessoal, e assim como não está bem na sua vida pessoal, reflete no trabalho, e a gente tem que entender que isso faz parte da vida. Eu acho que a gente não pode ficar se cobrando o tempo inteiro. Bom, o conselho que eu deixo para outras mulheres que estão começando a empreender, ou já empreendem, é que não desista. Hoje a gente está em um mundo onde nós temos muitas referências. Tem muitas mulheres fodas, né? Que a gente pode se espelhar, e você também pode estar sendo espelho para alguém. Então, não desista. Olá a todas, todos. Meu nome é Raquel Dallaste, eu sou mãe da Ana e do João, e eu sou Head de Produtos na LocalWeb, LocalWeb Varejo, essa empresa que já está caminhando para 25 anos no meio de tecnologia. Desses 25 anos, eu tenho uma trajetória caminhando para 11 anos, então já vi muito a LocalWeb acontecer. A LocalWeb é uma empresa, por conta até da idade, maturidade, é uma empresa que deixou de ser uma startup, mas eu acho que convive ainda com muitas características de uma, né? Uma delas é a nossa necessidade constante de testar, aprender, reinventar, né? Isso traz para a gente uma característica não de empreendedorismo, mas de interempreendedorismo, que significa encontrar dentro dessa empresa já consolidada novas oportunidades, novas formas de negócio, novas formas de repensar o business, né? Então, traz para a gente essa necessidade de reinvenção constante. Isso fala muito com inovação. A inovação, muitas vezes, eu acredito que a gente acaba se perdendo, né? Na busca pela inovação, quando a gente está muito focado em buscar só a inovação radical, só a inovação disruptiva, sendo que inovação é a capacidade que a gente precisa ter de incrementar e dia após dia olhar para o nosso contexto, só assim, como a gente pode fazer melhor, quais as oportunidades que nós não estamos vendo. Então, traz para a gente uma necessidade de constante curiosidade, constante inconformismo. Eu acho que a principal característica da inovação é o questionamento, né? Então, sempre foi assim, mas é assim que a gente precisa continuar sendo. Então, é essa forma que a gente vive inovação hoje dentro da LocalWeb, né? É desafio para quem gosta de desafio. Dessa minha jornada aí de quase 11 anos, os meus dois filhos nasceram, eu já estava na LocalWeb e trouxe para mim a necessidade de constantemente me reinventar. Então, essa questão, eu acho que essa é a principal característica da mulher, né? Essa capacidade que a gente tem de se reinventar, de se adaptar. Eu acho que fez com que a minha jornada dentro da LocalWeb fosse consistente como ela é hoje, né? A LocalWeb é uma empresa incrível. Se não fosse, né? Eu não estaria lá tanto tempo tendo minhas crias para cuidar. Mas é uma empresa incrível, mas que traz, como todo o contexto da sociedade hoje, ainda traz lá a história das questões com relação à mulher que elas estão na estrutura, né? E para esse tipo de situação, eu acho que a gente, enquanto mulher, tem que atuar com o feminismo pedagógico, né? Então, questionar, entender, e traz para a gente também uma necessidade de um autoconhecimento gigante. Um autoconhecimento, um desejo legítimo por transformação. Eu acho que o autoconhecimento é a chave para a gente se apropriar, de fato, das nossas forças, né? A gente se sentir legitimamente dona de quem a gente é, ter conhecimento do nosso valor e ter consciência de qual que é o próximo passo. Poxa, isso aqui, como que eu posso fazer melhor, né? E nesse meio, a gente encontrando a nossa caminhada nesse meio de tecnologia, que ainda assim é majoritariamente masculino, mas que eu acho que o nosso papel, quem está aí nesse caminho de tecnologia, mulher na tecnologia, eu acho que traz esse papel quase que social, né? De vamos falar disso, né? Vamos pensar em inserir, vamos pensar em trazer essa diversidade, vamos pensar em trazer outras formas, e isso tem funcionado dentro do contexto da LocalWeb. Inclusive, pensar desse jeito é uma das formas de acelerar a inovação, né? A diversidade, ela é um estímulo à inovação. Quando a gente pensa no contexto, né? De empreendedorismo e startups e esse desejo, né? De criar, de inovar, quando a gente olha para a LocalWeb, né? Uma empresa já consolidada aí nos seus 25 anos, comparando com outras empresas que estão iniciando ideias, né? Que muitas vezes ainda nem são empresas, são só ideias, eu acredito que, tirando a dimensão diferente, a linha de raciocínio tem muito para ser a mesma, né? Então, da mesma forma que uma pequena empreendedora, né? Quem está iniciando, precisa ter conhecimento da oportunidade, conhecimento do contexto, conhecimento do teu usuário, do teu cliente, ter uma sensibilidade grande para as oportunidades que estão em volta, ter consciência dos recursos que se tem para investir e priorizar, né? E terminando aqui, se eu pudesse deixar uma dica para quem está iniciando, é priorização. Eu acho que, enquanto gestora de produtos, o principal desafio é saber priorizar bem, é saber escolher as melhores brigas, as mais valiosas e saber as armas que você tem para jogar o jogo. Então, tenha um bom entendimento do seu negócio, tenha um bom entendimento dos recursos que você tem na mão, né? E prioriza. Escolhe uma briga de cada vez, né? E vá em frente. Daqui eu desejo muito sucesso para você, mulher. Eu desejo muito sucesso para você, empreendedora. E que a gente alcance aí na nossa jornada equilíbrio para sermos incríveis para os nossos, para sermos incríveis para a empresa que a gente atua e para no final do dia a gente... Talvez a gente vai se sentir cansada, mas com certeza a gente vai estar realizada. Até mais. Sucesso para vocês. E aí, curtiu a história delas? São inspiradoras para caramba, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até o próximo episódio. Audio Junkle Tchau, 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 tchau Obrigado.